Eu não costumo falar muito de filme aqui no YouTube não, mas eu tô com saudade de conversar com vocês, né? O algoritmo ferra, mata essas coisas, e como meu canal já foi pulinho com o algoritmo, agora eu quero fazer o que eu gosto, eu gosto de conversar com vocês. Então se você quiser mais vídeos tipo esse, deixa o seu like, se inscreve aí, comenta alguma coisa, tá? E já que você tá recebendo, comenta aí também sua expectativa pro filme do Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu não sei nem o que falar, cara, eu amei muito o filme. Eu fui hoje de manhã, o pessoal da Playstation conseguiu me colocar numa sessão fechada, né? Pra gente assistir o filme antecipadamente. O filme já sai em cartaz aí, as primeiras salas abertas a partir de amanhã. Eu tô apaixonado. Eu amo o primeiro filme, eu assisti o primeiro filme, sem exagero, umas 40 vezes. Teve uma vez, uma época que eu tava bem pra baixo, bem chateado, e eu tive que fazer uma viagem de avião. E era uma viagem longa, era tipo 12 horas. E eu assisti o primeiro filme em loop, eu assisti 4 vezes no avião. Porque eu amo muito o primeiro, eu amo muito a entrada que eles dão pro Miles e tudo mais. E eu fui pra esse filme esperando que talvez eu fosse ver algo que superasse o primeiro filme. E, mano, de fato, ele supera o primeiro filme. Ele é gigante, ele é grandioso. Ah, não vai ter spoiler não, tá? Pode ficar tranquilo. Vou falar um pouquinho da história, mas só do básico. Esse filme, através do Aranhaverso, ele é maior. Ele é mais bonito. Ele é mais ousado do que o primeiro filme. Só que ele não vem pra ser um filme melhor que o primeiro. Ele não vem pra apagar o primeiro. E é muito louco. O primeiro filme, o do Miles, ainda é o meu filme favorito do Homem-Aranha. Sim, pasme, é o meu. Bom, de muita gente é, né? Ele ainda é o meu favorito. E esse segundo filme, ele é tão grande, ele é tão incrível, que o que ele faz é engrandecer ainda mais o primeiro, tá ligado? É como se o primeiro pra mim fosse uma nota 10. E aí vem esse filme e é uma nota 10. Só que eu gosto tanto do primeiro, que o primeiro vira uma nota 11, tá ligado? É muito bom, mano. Eu saí do cinema ofegante, eu saí empolgado, eu saí, cara, fora de mim, assim. Vou começar falando da parte visual do filme, porque é o que mais chama a atenção. Dá aquela sensação de que, mano, qualquer hora que você printar a tela desse filme, ele vai virar um papel de parede pro seu celular ou pro seu PC. O filme é muito lindo. Eu assisti numa sala com aquela tela IMAX ainda, e eu acho que, se você tiver a chance, veja na melhor tela possível. Eu assisti o filme dublado. A dublagem, a localização brasileira, está maravilhosa. Tem muitas vozes que vocês aí conhecem. Inclusive, encontrei algumas vozes lá no rolê. E, mano, foi bem legal, tá? Então, a dublagem tá muito boa, mas o visual do filme é onde ele se destaca mesmo. As cores, as imagens, as cenas, elas contam histórias. E eu não sou um fanático profissional de cinema, tá ligado? Mas eu conseguia entender o que cada uma daquelas cenas do filme me passavam. Elas são tão bem feitas, elas são uma arte tão bonita, tão clara, que quando você vê aquela cena, você se conecta diretamente com ela, tá ligado? E você entende o que ela quer te passar, e aquele sentimento vem pra você, tá ligado? Então, assim, o visual do filme não tem o que falar. O ritmo dele também é muito bom. Ele tem pra lá de duas horas. Mano, assisti filme pra caramba. E, mano, tem muito filme, acontece muita coisa. E pra quem é fã de Homem-Aranha, eu gosto muito do Homem-Aranha, que é o meu herói favorito, mas eu acho ser fã, né? A gente tá falando dos caras que leram todos os HQs, viu todos os filmes de ponta a outra, pegou todos os easter eggs. Cara, é um prato cheio, tá? Um prato cheio. Tem muita referência, cara. Tem muita easter egg. As cenas vão se passando. A galera do game, quem gosta dos games do Homem-Aranha, vocês vão ficar maluco, tá? Mas as cenas do jogo vão passando, e você consegue captar em cada canto da tela, em cada pedacinho da imagem, uma parada que vai te remeter a alguma coisa, a um meme da internet. É óbvio que tem os memes mais óbvios, né? Tipo os Homem-Aranha se apontando e tal. Mas, mano, você consegue captar os memes, e ir pescando e falando aquilo, aquilo, aquilo. Mano, é muito legal. É um filme que eu tô doido pra chegar no streaming, pra eu poder assistir ele pausando e vendo todos os detalhes, assim. Porque eu definitivamente vou uma segunda vez no cinema. Eu quero assistir ele também sem ser dublado. A dublagem é excelente. Eu recomendo muito que você assista dublado. Mas eu quero assistir também na versão do áudio em inglês. E eu vou com a Giovana, porque hoje ela não conseguiu comigo. Eu acho que ela vai gostar bastante também. Cara, é muito legal. Sério, eu fui a de Homem-Aranha, tem um prato cheio. Eu encontrei alguns fãs de Homem-Aranha lá também. A gente bateu um papo e tava todo mundo, mano, com um sorrisão na boca. Que nem eu falei. Eu tenho um carinho ainda um pouquinho maior pelo primeiro, mas não é porque esse filme não é tão bom. É porque esse filme, ele engrandece também o primeiro. E toda a riqueza de detalhes, de imagens e tudo, mano, faz o primeiro ser uma obra-prima magnífica. A trilha sonora dele é muito boa, tá? Mas eu prefiro a trilha sonora do primeiro, tá? A do primeiro, eu sinto que ela foi mais impactante. Eu tive a chance também de conversar um pouquinho com o Gable. E eu acho que talvez tenha um pouco mais a ver com o reconhecimento meu. Com o da primeira... Mais um pouco de reconhecimento com o primeiro filme, né? Aquele som que se adapta um pouco mais. Então eu me identifiquei mais com aquele som do primeiro filme. Mas o que não quer dizer que a trilha sonora desse segundo filme não é tão boa, talvez até melhor, do que a do primeiro. Porque as cenas são engrandecidas pelas trilhas sonoras riquíssimas que o filme tem, tá? Então, tecnicamente, é um primor. Esse filme é maravilhoso. E eu passei duas horas e pouco no cinema. E dessas duas horas, eu fiquei, tipo... Sei lá, uma hora e cinquenta apertado com vontade de fazer xixi. Mas eu não conseguia parar de assistir o filme pra ir no banheiro. Aliás, eu não vi... A gente tava naquela sala cheia... Eu não vi ninguém ir no banheiro fazer xixi, cara. Porque ninguém queria parar de assistir. Parece que se você perder um pedacinho do filme, vai fazer muita falta. Então, realmente, eu recomendo que vocês assistam a primeira chance que vocês tiverem de assistir. E a segunda e a terceira. Porque, mano, vocês vão entender quando vocês assistirem que cada segundinho desse filme é muito rico. É muito maravilhoso. Vou falar um pouquinho da história. Sem falar sobre spoilers e sem falar sobre realmente o que acontece. Bom, você já tem mais ou menos noção do trailer. Que realmente o Aranha Averso vai se chocar, né? Isso ficou bem claro pelo trailer. Os trailers mostraram realmente a base do filme, mas mostraram muito pouco. Aqui a gente tem alguns desenvolvimentos muito legais. O Miles, o ideal pra desenvolver o Miles, de fato, é ter assistido o primeiro filme. Mas aqui o Miles, ele tá crescendo, né? Ele tá ficando gigante. Aliás, falando nisso, esse filme, num geral, ele é gigante. Mas o Miles, ele evolui do primeiro filme. Então, ter assistido o primeiro filme é fundamental pra que você entenda a jornada que o Miles está passando, tá? Mais do que tudo. Além dele, tem a Gwen. Eu tô apaixonado. A personagem é simplesmente incrível. E o relacionamento dos dois é uma das coisas mais preciosas que eu já vi no cinema, assim. É lindo, tá? E, assim, eles são alguns, né? Obviamente, como vocês sabem, eles são os principais personagens do filme, desde o outro filme. E eles crescem muito. Então, ter assistido o primeiro e ir pra esse segundo, eu acho que é fundamental por causa de entender as nuances deles. Até comportamentais. Eles mudaram bastante de um filme pra outro. E o desenvolvimento, o relacionamento deles. E aí, a gente vai pro fantástico universo de Homem-Aranha, que é extremamente bem trabalhado. Eu não quero falar muito pra não ter nenhum risco de dar nenhum spoiler pra vocês, mas nada naquele filme tá ali em vão, tá? Nada é só colocado, nada é jogado, nada é só pra estar ali um personagem, no caso que eu tô falando. Todos os personagens são muito ricos em desenvolvimento. E a história deles é muito bem passada com o movimento, com falas, com tons que eles usam. Com, mano, momentos muito curtinhos. Às vezes tem um flashbackzinho, uma explicação. E eu acho que a grande mensagem que esse filme passa, e pra mim é muito importante que essa mensagem seja passada num filme do Homem-Aranha, é que todos nós podemos ser um herói. E isso é muito lindo, eu acho isso muito incrível do Homem-Aranha. E esse filme a gente tem um mar de homens-aranhas, e todos esses homens-aranhas passam essa ideia de sermos heróis, né? De agirmos pelo bem. De estou fazendo isso pelo bem. E ao mesmo tempo que ele passa essa ideia, então todos eles estão agindo pelo bem, mas ele também mostra todo um universo de Homem-Aranhas e coisas que se repetem. E que ao longo da nossa vida, mesmo os mais aficionados por quadrinhos e tudo, a gente vê muitas coisas nesses mundos se repetindo, né? Então não seria nenhum mistério aqui a gente falar sobre a trágica história que gera um Homem-Aranha, né? Um Homem-Aranha ciente das suas responsabilidades, ciente de que seus poderes trazem grandes responsabilidades. E aí de repente vem um mar de Homem-Aranhas pra cima de você, e eles não esquecem isso. O filme é muito honesto com relação ao Homem-Aranha, e o que faz alguém ser o Homem-Aranha, além da picada da aranha. Então, esse tipo de riqueza no desenvolvimento, e esse lado humano que todos os homens-aranhas do filme têm, cara, é muito legal. Artisticamente ele é perfeito, a história é maravilhosa, Ele, cara, é um filme longo, tá? Mas é um filme que você não quer que acabe. A sensação em que eu tava assistindo o primeiro filme, e esse, é aquela sensação de eu não quero que acabe, por favor, não acaba, por favor, me dá mais, me dá mais, me dá mais. E quando o filme acaba, você ainda tá com essa sensação de eu preciso de mais, tá? Baita filme, mano. Toma cuidado pra não tomar spoiler. Recomendo realmente que você tome cuidado, porque tem bastante coisa ali que pode estragar a sua experiência no cinema. Mas eu realmente recomendo, mano, facilmente que você vá. E é um alívio imenso saber que em breve a gente vai estar com o Spider-Man 2 aí chegando no Play. Porque, mano, é... Cara, eu quero muito Homem-Aranha, eu quero mover dose de Homem-Aranha, eu quero muito Homem-Aranha depois desse filme. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, faz tempo que eu não faço isso. Então manda aí nos comentários o que vocês acharam. Eu não sou nenhum cinéfilo, eu não sou nenhum expert, mas eu queria bater um papo com vocês, porque tá aí a coisa que eu mais gosto de fazer nessa internet, trocar uma ideia com vocês, tá ligado? É isso, mano. Tamo junto. Fica de olho aí que talvez a gente se trompe no cinema, porque eu vou assistir de novo. É nóis, até a próxima. Um beijo e tchau. Tchau.